Olá pessoal, espero que estejam bem. Esse é o último vídeo de 2022, justamente a retrospectiva do canal de tudo o que eu fiz em 2022 para vocês. O canal começou em agosto de 2017, há cinco anos, com o objetivo de me manter, manter a minha aposentadoria ativa. E não era para ganhar dinheiro, não era um negócio, nada disso. Cresceu, graças a Deus, e nos últimos tempos acabou se transformando em uma plataforma de negócios. Se você segue o canal, vai seguir o canal, é muito importante que você dê o like, você compartilhe, você clica sobre o sininho, você informe o seu ciclo de amizades que tem um canal com conteúdo exclusivo só para a nossa geração. Eu estou num local muito bacana, aqui em Salvador, é o último vídeo, é a última cidade que eu faço esse ano. Eu estou aqui atrás do Mercado Modelo, que está em reforma, e vai ter um vídeo específico sobre Salvador, dos pontos positivos e negativos. Mas vamos lá agora para o resumo do canal em 2022 para vocês. Espero que vocês gostem. São mais de 17 milhões de visualizações desde a criação do canal, e mais de 578 vídeos postados. Somente este ano, quase 5 milhões de visualizações. Mais de 377 mil pessoas gostaram do conteúdo, e mais de 74 mil novos seguidores se juntaram a nós. Este ano, não fiz muitas lives, mas a que teve mais audiência foi sobre aposentados em Portugal. Vou deixar o link aqui em cima. Agradeço aos mais de 1,9 milhão de likes, quase 95 mil comentários, e mais de 604 mil compartilhamentos. Só neste ano, mais de 377 mil likes e 24,5 milhões de minutos assistidos por vocês. Por favor, continue e dá likes, comentar e compartilhar. Foi um ano que dei foco no mapeamento de 30 cidades brasileiras. Quase 3 cidades visitadas por mês. Essa é a lista das cidades brasileiras deste ano. Além disso, fui para a Colômbia, e postei vídeos sobre morar em Cartagena, San Andrés e Barranquilha. Uma coisa bem interessante que aconteceu este ano, eu fui convidado para participar da seleção do Masterchef+, de pessoas acima de 60 anos de idade. Cheguei a preparar dois pratos, o primeiro foi um peixe, a mediterrânea, depois um tutu, a mineira, com a comissão julgadora, mas infelizmente eu não fui selecionado. Mas eu tomei a decisão de fazer um curso de culinária em 2023, e tentar na próxima seleção da próxima temporada. Espero poder participar. Neste ano, participei como palestrante em vários grandes eventos, tais como os Campus Party, Congresso da Longevidade, Pesquisa Habitagem 50+, Congresso CBS, Maturifest, dentre outros. Tive o prazer de levar um grupo de 23 pessoas para viajar comigo para Palmas, no Tocantins, e no Parque Estadual do Jalapão. Foram momentos incríveis que pudemos viver experiências maravilhosas juntos. Foi tão bom que nos tornamos amigos. Neste ano, eu lancei uma nova marca. A nova empresa se chama Do Zero aos 50. Criei essa identidade visual para mostrar que longevidade não é uma data, mas um processo que evolui ao longo dos anos. O objetivo desse negócio, nos próximos anos, é brindar vocês com uma linha de produtos e serviços próprios e de terceiros voltados para os mais 50. Eu já lancei dois produtos. O Guia de Viagem, Como Viajar Bem Gastando Pouco. São três horas em vídeo, dando dezenas de dicas sobre como viajar bem com a economia. O enfoque é nas passagens aéreas, os descontos, as promoções, as milhas, hospedagem, alimentação e dezenas de outras dicas. O outro produto digital é o Guia, Como Escolher a Melhor Cidade para Morar no Brasil ou também no exterior. É um passo a passo para facilitar o seu processo de escolha da melhor cidade, baseado nos seus objetivos ao longo da vida. É uma hora em vídeo e uma linguagem bem simples e bastante direta. Enfim, foi um ano bastante desafiador, mas com muito esforço, trabalho e dedicação e com sua companhia, nós vencemos. Eu quero agradecer a cada um de vocês por estar comigo nesta jornada. Por favor, continue dando seu like nos meus vídeos, compartilhe com seus entes queridos. Seja o embaixador da marca Mais 50 e se deseja divulgar seus produtos pelo canal Mais 50 ou oferecer eles pela nova plataforma do 0 ao 50, me envia um e-mail para dimasaobamais50x.com enviando sua proposta para minha avaliação. Feliz Natal e um 2023 incrível! Feliz Natal e um 2021